Boa tarde turma do terceiro E do terceiro F estamos aqui de volta muito bem hoje nós teremos as nossas aulas só do terceiro é a partir das 13 horas estaremos online com vocês interagindo com vocês e o pessoal do terceiro F estaremos com vocês a partir das 13 das 15 35 né são a quarta e quinta aula estaremos no terceiro F e hoje turma é se fossem seguirmos o nosso nosso programa o nosso conteúdo nós estaremos iríamos ver exatamente sobre grupo sanguíneo mas eu prefiro ver esse assunto presencialmente em sala de aula e aí eu coloquei aqui um tema extra mas que está totalmente voltado para a nossa situação atual inclusive esse assunto né estou vendo exatamente no segundo ano que é sobre os vírus eu queria aproveitar né fazer né esse conteúdo esse conteúdo extra é que não está no programa do terceiro ano mas que eu acho imprescindível né muito oportuno a gente falar nosso momento eu tenho certeza que no Enem né essa problemática toda né dessa pandemia coronavírus né Covid-19 né ele vai ser é vai ser falado vai ser cobrado né e talvez em todas as áreas então eu achei oportuno é sair um pouquinho do nosso conteúdo né do terceiro ano mas está dentro da biologia e aproveitar esse momento e de acordo com o programa né com o plano de aula que eu mandei para vocês vocês vão fazer uma pesquisa certo vamos fazer um relatório certo pegando o histórico sobre o coronavírus né quando surgiu aonde surgiu certo e toda a problemática né que hoje o mundo enfrenta com relação a essa pandemia especificamente exatamente né o covid-19 então esse é a nossa aula tá a fonte de pesquisa né é a internet né fiquem fiquem à vontade é eu não especifiquei é exatamente exatamente as fontes né porque são muitas ok fiquem à vontade e é claro né a a nossa a nossa avaliação vai ser exatamente a devolutiva desse relatório é e isso vai ficar no quaderno de vocês e vamos ver com esse é muito importante né na época do Enem que é muito importante né ok mas como sempre eu gostaria de hoje trazer certo uma reflexão e a reflexão de hoje tem como tema faça a diferença conta-se que um filósofo andava cedinho né pela praia procurando exatamente inspiração né para escrever alguma coisa e ele percebeu que naquela manhã ao longo da praia né tinha muitas muitas ostras é ostras essas que foram lançadas né em toda em toda a areia pela pela maré e ele percebeu também ao longe que tinha um jovem que ele percebeu que aquele jovem estava pegando as ostras e devolvendo ao mar ao se aproximar daquele jovem aquele filósofo disse meu jovem olha olha toda a costa marítima né está repleta de ostras que a maré jogou na areia você acha que vai conseguir devolvê-las todas para o mar aquele jovem aquele jovem não disse nada no momento simplesmente pegou mais uma ostra e lançou ao mar e disse para essa eu fiz a diferença então meu caro qual é a reflexão faça a diferença estamos passando por um momento muito difícil muito complicado foi prorrogado mais uma semana para que vocês fiquem em suas casas nós estamos aqui mas sempre interagindo através dessas atividades portanto faça a diferença faça a diferença permaneça em casa e faça a diferença fazendo as atividades daqui a pouco nós estaremos fazendo a chamada fiquem atentos para não levar em falta um abraço a todos e logo mais estaremos online com vocês e logo mais